Oi crianças, vamos lá? Hoje então, revisão de matemática. Bora lá então, abre a sua costila lá na página 35, a nossa revisão então vai acontecer da página 35 à página 64, que são as últimas 4 aulas que a gente fez, tá? Aulas 6, 7 e 8, não, 5, 6, 7 e 8, tá bom? E aí vocês vão olhar aqui para ver como a gente vai fazer essa revisão, tá? Bora lá! A gente começou então falando de unidades de medida. Lembra que vocês fizeram aquela fita métrica bem grandona que tinha no material de apoio? Então a gente viu, medida de comprimento, né? Quilômetros, metros, centímetros e milímetros. E a gente viu então que preciso de 10 milímetros para formar um centímetro, preciso de 100 centímetros para formar um metro e preciso de mil metros para formar um quilômetro, tá? Então viram lá, né? 10 a 100 milímetros, tá? Para formar as minhas medidas de comprimento, tá? Medidas de comprimento são os tamanhos, então milímetros, centímetros, metros e quilômetros. Depois a gente viu medida de massa, tá? Que é o peso. Então a gente viu as miligramas, gramas e quilogramas, tá? E a gente viu também medidas de tempo, horas, minutos e segundos. E a gente viu também a medida de capacidade, como a gente fala de líquido, né? Litros e mililitros. Então a cada mil mililitros eu tenho um litro, tá bem? Então essas foram as unidades de medida que a gente trabalhou e a gente fez vários exercícios sobre isso, tá? No próximo conteúdo, então, a gente viu os gráficos, né? A gente trabalhou com gráficos, a gente montou gráficos, a gente fez a leitura de vários gráficos. Então prestem atenção lá, ó, né? No gráfico, a gente tem que prestar atenção. O que ele quer dizer, né? Então o título do gráfico, né? A gente tem que ver sobre o que se trata cada uma das suas materiais, ó. Então a gente vê aqui, ó, que é a quantidade de alunos, ó. Um aluno, dois, três, quatro, cinco. E a gente vê aqui que tá falando da nota dos alunos, tá? Então lendo o gráfico a gente já consegue perceber, olha lá. Apenas um aluno tirou dez. Nenhum tirou dois. Olha lá. Apenas três alunos tiraram trinta, tá? E assim por diante. A gente tem que tomar cuidado também com a legenda que vem no gráfico, tá? E esse gráfico que eu coloquei aqui fica bem simplesinho. Mas às vezes ele pode mostrar pra você, como a gente viu na postila, que um quadradinho desse daqui pode valer cinco alunos, tá? Ou as cores que é usada no gráfico também podem ser colocadas aqui como legenda, se você usar mais de uma cor. Tá? Então aí você tem que ter a legenda no seu gráfico e prestar atenção nessas informações, tá? Em seguida, então, a gente viu vista de frente e vista de cima, né? Então eu coloquei a imagem aqui no sofá, ó. Vista de frente quando o material está na minha frente, tá? E a vista de cima é quando eu olho lá de cima para baixo, tá? E aí a gente fez também vários exercícios pra gente identificar. Vista de cima e a vista de frente. E aí a gente fez muitas situações e problemas, né? Então, mas um problema, gente, tem que ter, né? Uma situação e uma pergunta sobre ela. Que eu falo pra vocês sempre que é a historinha, né? A situação é a historinha. A situação é o problema, tem que contar uma historinha. Então ele vai contar uma historinha, vai te dar os dados pro teu cálculo E vai te fazer uma pergunta, tá? Eu sempre vou utilizar as informações que estão na minha situação problema. Eu não posso trazer um número de fora. Igual às vezes acontece de você já fazer o resultado na sua cabeça E quando você vai montar a sua conta, você monta como resultado. Não, você tem que lembrar que ele é o resultado. Você tem que montar o seu cálculo somente com os números, Com as informações que estão na sua situação problema. Por exemplo, Joãozinho foi à padaria e comprou dois põezinhos que custaram dois reais. Quanto Joãozinho gastou? Aí você não faz lá, dois põezinhos é dois reais? Dois vezes dois, quatro. Mas na hora de montar o seu cálculo, você coloca lá. Ah, quatro menos dois é igual a dois. De onde surgiu o teu quatro? O seu quatro não foi a resposta do seu resultado? A resposta da sua situação problema? Então, quando a gente monta o cálculo, a gente tem que sempre lembrar De usar as informações que estão na situação problema. E prestar muita atenção na pergunta. Porque a pergunta é que vai direcionar pra mim qual é o tipo de cálculo que eu vou ter que fazer. Se é soma, se é subtração, se é multiplicação, se é divisão. Então, pela pergunta, eu descubro qual é o tipo de conta que eu vou fazer. Usando as informações da situação problema, aí eu monto a minha estratégia de cálculo. Não se esqueça que toda resolução do problema tem que ter uma resposta. Então, você vai ler a pergunta e vai responder a pergunta da sua situação problema. Tá bem? E aí, acabou. Nosso conteúdo de matemática foi basicamente exercícios. Nós fizemos muitos exercícios de multiplicação, de divisão, de soma e de subtração. Então, eu quero que vocês anotem aquilo que vocês têm mais dúvida. Ah, prof, eu não consegui entender divisão. Eu não consegui entender a situação problema. A gente vai fazer a live pra gente corrigir, pra gente tirar as dúvidas. Então, refaçam alguns exercícios. Estudem a tabuada. Como a professora falou pra vocês, é necessário que você saiba a tabuada pra poder fazer as contas. Principalmente a divisão. Se eu não souber a multiplicação, a divisão fica muito complicada. E aí, a gente conversa na live sobre tudo isso. Quando você se sentir pronto, tirou suas dúvidas na live, clica no link e faz a sua avaliação. Tá bom? Um beijo! E aí, a gente conversa no link e faz a sua avaliação.